Vou esperar só mais um pouquinho, que é o tempo dos ovos ficarem em temperatura ambiente Eu esqueci de botar os ovos em temperatura ambiente Pelo menos a receita fala, né, isso? Mas, eu não sei por que ter que ficar em temperatura ambiente Eu só sei que é assim, o meu nome do meio, além de ser problemas técnicos, o meu nome do meio também é desastre na cozinha Ok, ó, funcionando, funcionando Vocês estão me escutando Dessa vez, esse microfone pega tanta coisa, pelo amor de Deus Vai pegar os vizinhos gritando, todo mundo morrendo ao redor Olá, ai que bom, deu certo, eu tive que comprar essa bagaça Eu tive que comprar Porque quando eu, 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 eu Vou bater no liquidificador, as coisas O microfone todo mundo vai estourar Vou até baixar um pouquinho, essa é só um pouquinho Eu, na verdade, vou falar bem baixinho agora Mano, é aqueles microfones de ASMR, sabe? O pessoal faz ASMR com, 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 com Olha lá, agora, olha lá, pera aí, eu vou lá, me sai daqui, ó. Calma aí, calma aí. Calma aí. ASMR. Calma, gente, eu tô tentando achar o meu chat. Cadê você aí, chat? Chat, cadê você aí, chat? Tá no celular, chat. Chamador desconhecido. Essa é a minha receita top secreta. Ops, tá ao contrário, calma. Pronto. Tá ao contrário, mesa. Thank you. Eu decorei a mesa. Vocês não estão vendo, mas aqui tem dois carinhas. Aqui tem dois carinhas, é o Adolfo e o Afoldo. Receita top secreta que com certeza eu não peguei da internet, é da minha boca. Com certeza. Agora eu tô vendo, calma. Deixa eu tirar aqui a receitinha. Vai ser tudo no liquidificador. Pra não coisar a minha batedeira. Eu sou apaixonada por sua mão com lupa. E nem tirem fotos, porque eu vou vender essas filmagens. Peque de mão. Peque de mão azul. É aquele irmão do bichinho da tinta, o pô. Oi. Aqui eles. Eu vou mostrar um pouquinho, ó. Dá pra ver, ó. Ali eles, tá vendo? Adolfo e Afoldo. Ali eles estão acompanhando de perto. Começar dizendo que... Se acontecer algum incêndio na minha casa, vocês podem mandar uma ambulância pra cá. Ou os bombeiros. Eu moro na rua... Na rua São João. Na casa da mãe Joana. 1987, ok? Números, vamos no zero. Isso, pronto. Perfeito. Na casa dos doidos. Botando isso de lado. Vamos começar nosso polo de milho. Ok? Ok. Então, a gente, segundo a minha receita top secreta. É... A gente... Vai começar pelo desmoldante. Ó, desmoldante. Depois a gente vai botar no... Na, 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 na. Esqueci o nome do bagulho onde bota. Enfim, nessa vasilha, a gente vai fazer o desmoldante. Que eu esqueci de pegar a colher. Esperem uns três segundos que eu pego a colher pra vocês. Esse é o copinho. Ok. O desmoldante é... Sai do meio. Aqui. Eu mesmo tô lutando com os utensílios aqui da mesa. É uma colher de sopa de óleo. Então... Ele é anti... Anti tudo. Anti derramar. Tô tremendo. Feito um chihuahua. Eu não consigo segurar uma colher fora. Ó, e agora é uma colher de margarina. Sem sal. Mas eu vou botar com sal. E eu vou botar manteiga. Então eu vou contradizer a receita duas vezes. Oxi. Ó, não. Pingo. Vai ser com a mesma colher também. Já tá acabando a manteiga mesmo? Uma colher... Uma colher... Sai, desgraça. Tá bom. Aí. Ih, ah, era pra eu ter botado a farinha primeiro. Cadê a farinha? Vou pegar outra colher. Cala. Desgraça. Eu é que vou ter que lavar essa louça todinha depois. Eu tô querendo economizar louça. E aqui não tá me ajudando. Porque o bicho fica grudando aqui. Beleza? Cadê a farinha? Tá atrás de mim. E uma colher de sopa de farinha sem fermento. Mas quanto ela quer de farinha? Uma bem cheia. Porque eu não botei cheia de manteiga. Mas eu botei cheia de óleo. Eu não sei. Ah! Vai cair não. Ó, 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 ó. Ei! Minha nossa. Nem caiu, fô. Nem, nem, nem caiu. Ok? Aí a gente mediu de melhor. Sim. Agora a gente mistura. Como se quem não quisesse nada. Porque esse vai ser onde a gente vai botar. Essa papa vai ser onde a gente vai botar na forma. Cozinha sem cagar tudo. Não é cozinhar. Ah, só espera, pô. Fica uma pastinha bem cremosa. Mas aqui só tá aparecendo a papa que vem no passarinho. Quando o passarinho cospe na boca do filhote. Até eu achar o... Ô, Valquíria. Licença, Valquíria. Quem é a estrela do show? É eu. Bebe água. Calma aí. Vou beber. Chegou a forma. Magicamente. Magicamente. Saiam de embaixo da mesa. A gente pegou. Nossa forninha. E o que a gente vai fazer é sacar o pincel. Só que eu não achei o pincel. Então, tipo, vai ser meu dedo mesmo. Vai ser meu dedo aqui passando na coisa. A gente saca só uma partezinha do pincel. Ah, tô quase fazendo isso. Que desgraça de pincel é esse? Minha vó me ensinou a passar na mão mesmo. É pra passar na mão mesmo. Vocês duas vão brincar em outro canto. Eu vou passar na mão. Desgraça. Chega, louvazinha. Deixa eu passar bem. Eu não quero meu bolo com gosto de manteiga, então. Não vou passar tanto assim. Quase que passava na minha manga. Desgraça. Quem foi que falou que era pra dar cagada, pô? Ó a minha manga. Não, não tem manteiga na minha manga. Para de... Pronto, tá bem passada. Tá muito bem passada. A ICMR botando a luva tá difícil. Um dedo tá indo pro outro lado o quê? Apareceu na câmera. Pode dar oi. Dá oi. Oi. A Twitch é ao vivo, mami. Mami tá aqui presente me ajudando nos bastidores. Mami. Dando oi pra você. Oi. Como é que bota o liquidificador aqui dentro? Assim, né? Não, não encaixei. Eu tenho que fazer o clac. Ops. Ó. 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 Não tá querendo... Não. Contrário. Ok. Tá passando. Não, não encaixei. Oxi. Pronto, encaixei. Perfeito. Entrem aí, chat. Podem entrar. Vocês podem entrar aí dentro. Ok? Entrem agora. O que a gente vai botar agora é... Três ovos em temperatura ambiente inteiros. Beleza. Essa é a receita que fala, né? Oi. Não fuja não. Não fuja não, pintinho. Melhor não. Ok. Três ovos inteiros. Porque a gente botou os três ovos inteiros ali dentro. Aí a gente vai botar o quê? Uma lata de milho. Cadê o milho? Milho. Milho. Aqui. Eu não sei. Ela falou que era milho verde, mas tipo... Isso é um milho amarelo. Como é que milho pode ser verde? Ela quer milho não maduro? É isso? Eu não sei. Milho verde e milho amarelo. O pessoal pega... Cadê o milho verde? Aí me vem uma lata de milho amarelo. Uai, como assim inteiro? Uai, tá na receita aqui. Tá dizendo três ovos inteiros em temperatura ambiente. Enfim. Tá aqui o milho. Vou botar o milho. Agora como é que você abre uma lata de milho? Você nunca come casca de ovo não, pô. Nos bolos só vem casca de ovo, uai. Sai, mosquito. Saia. Senão eu te mordo. Você vem morder, eu mordo junto. Tá bom, tá bom. Eu tiro a casca. É o que vocês querem tanto, meu Deus. No meu bolo vem a... É a que dá a crocância. É a casquinha, uai. Não é isso? É a crocância. Você quer um bolo todo murcho? Não, tem que ter a crocância da coisa. Não coloca a casca assim, né? Pra não saber se eu não tá bom, medo. Tá bom. Tá bonzinho, ó. Tá vendo, ó? Eu lavei o gol, Ponte. Tá caindo. Um foi. Dois foram. E o terceiro? É assim que você quer ovo. Ah, não sei ovo. Ixi. Ok. Próximo é o milho. Sim, o milho amarelo. Que é verde, que é amarelo. Não sei. Alguém já abriu? Alguém já abriu? O milho? Alguém já abriu? Uma lata. É assim, né? É assim que abre, não é? É assim que abre, não é? É assim que abre a lata. Me diga se eu tô certa ou não. Você que perdeu o dedo. Tá, vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho assim mais fácil. Com um facão, pô. Eu deveria ter trazido a minha peixeira aqui pra abrir essa... Essa lata. Cadê meu fiel abridor de lata? Vai dar certo. Compilação, quantas vezes eu vou errar até abrir essa lata? Pô, calma. Certeza que não é assim que se perde como um dedo, pô. Bancar é mais fácil abrir como um facão, pô. Calma. Eu não vou pedir ajuda. Eu me recuso. Eu me recuso a abrir. Eu me recuso. Ajuda? Não. Desgraça. Mami. Eu ajudo. Mami. Alguns momentos depois... Com certeza fui eu que abri. Olha só, que sucesso, pessoal. Sucesso. Eu não vou falar. Não vai, não. Sucesso. Fui eu que abri. Eu abri por fora. É quando vocês não estão olhando, eu consigo abrir as coisas, ok? A receita é um pouco mais do que metade da latinha de óleo. Eu não sei o que é metade. Tá na que eu cozinho uma pamonha cozinha, não. É bolo de milho e é o que vai ter. Todo mundo aqui vai receber pelo correio. E eu não posso garantir que vai vir bom. Eu não posso garantir que eu não deu uma cuspidinha também. Mas eu quero uma pamonha. Problema seu. Vai comprar. Eu tenho cara de carro da pamonha, caramba. Um pouco mais da latinha de óleo. Não era pra eu ter botado óleo agora. Que saco. Como é que eu vou botar o açúcar agora? Eu vou ter que botar o açúcar e eu meti o óleo primeiro. Desgraça. Mano, o que é conserva de alguma coisa? Água. Alguém já tomou água em conserva? Ele queria botar o couve inteiro. Mas tá dizendo na receita que é três ovos inteiros. O que eu faço? Eu segui a receita, uai. Tava seguindo a receita apenas. Nada de mais com isso. Só que eu não tirei o bicho da casca. Não quer dizer nada. Cai. É agora a hora da explosão. Ai, já tava aberto. Já tava ligado, pelo amor de Deus. Calma aí. Deixa eu... Que susto da bexiga. Já tava ligado. Cadê a tampa? Ia ser uma bagunça, hein? Uh, tá um cremezinho. Vocês não tão vendo, mas tá um creme, olha. Dá pra comer assim já, pô. Ah, eu quero muito bater sem a tampa. Licença, tampa. Você só tá no meio do caminho. É aqueles vídeos de shake fit, pô. Esse bicho não vai voar. Creio eu que não voa. Uh, olhem para a TV. Tá bom, vou só. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Eu queria falar algo mais bom pra mim. Parece o... Parece o quê? Leite direto da teta da vaca. Cheers. Bem cremosinho. Vai ficar um bolinho cremoso. Leite integral é pros fracos. Mas lembre-se de quem toma leite direto da teta. Pode ter o risco de pegar doença. Mas o que não tem risco de pegar doença é se você ferver o leite antes. É o que a gente fez. Covid-22 e pino pelado, Bahia. Pino pelado, mano. Que diabo existe essa cidade? Eu fico imaginando os pino de boliche. Pino pelado. Pino pelado. Nós temos uma latinha de farinha de trégua. Mas como eu não sabia se a farinha que ela usou era com fermento ou sem fermento, então vai no de fermento, né? Assim, tipo, o bolo transbordar foi problema de comunicação da moça. Com fermento, mas é melhor ainda que você fica entupido. Pera aí, eu vou beber água. Se acalme, eu tô sem água aqui por perto. O que a gente vai fazer antes disso? É que... Paz, eu espero... Paz... Vou pegar água. Pera com isso. Ovo cru não tá mais cru. Porque tá cheio de... Você não vai comer uma massa de bolo crua, não? Se a massa de bolo tiver ruim, você vai comer ele torrado. Pronto. Você não vai querer ter uma massa de bolo cru ruim e quando cozinhar vai ficar ruim do mesmo jeito. Você acalma. Obrigada. Tanaka, muito famosinho. Várias operadoras querendo falar com ele. É isso que dá ser procurado em mais de 50 estados do Brasil. Caramba! Eu não quero ver a cozinha toda. Eu tô... O que eu tô fazendo? Nem sei mais o que eu tô fazendo. Tá vendo? Meu Deus. Depois sou eu que tô derrubando a cozinha. Ai, cansei. Apenas gratis e distraição. A imagem tá estática aqui. Tudo que eu sei, escuta é o fundo lá. O pessoal morrendo. Saiu. Minha nossa, o que aconteceu com essa? O que aconteceu com o liquidificador, gente? Derramou. Como derramou? Derramou por baixo? O liquidificador tá vazando? Tá vazando. Gente, o liquidificador tá vazando. Coitado do liquidificador. Mami! Acabou. Acabou. Acabou, capazes. Coitado feia. Não foi culpa minha. É o liquidificador que deu pau. Calma, 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 calma. O liquidificador tá passando mal. Deixa eu prestar socorro para o meu socorro daqui. Não! Se eu tivesse uma batedeira, ia pipar também? Eu acho que não. Eu não sei como é que não queimou. Eu não sei como é que ele fez o incêndio. Esse liquidificador tá vazando aqui. Eu falo aquele que eu não... Que eu não ensino no eletro. Meu Deus. Calma! Não, você falou que... Eu ia dar... Eu ia soltar o Covid-22, pô. O que que você tá rindo? Covid-22? Ele falou aqui que eu ia tomar um líquido de procedência duvidosa e que eu ia liberar o Covid-22 aí. Por causa do ovo que eu botei inteiro. Mas a receita tava dizendo que era inteiro. Botei de casquituda. A gente deveria ter especificado isso aí, né? Foi em Bahia. Pelos rapado. Alguma coisa assim, o nome da cidade. E nos pelados. Ó. Agora, aqui está o meu fuê, hein? Que eu vou espancar vocês, gente. Não. O fuê daqui... O fuê daqui era do tamanho da coisa. Olha o tamanho do fuê da menina. Aí, o meu fuê desse tamanho. Tipo, essa parte daqui era do tamanho do... Da jossa aqui, meu. Do liquidificador. Era do tamanho aqui. Mas o meu não é nem isso. Como é que eu vou bater isso aqui? O fuê! É o fuê! Sabe o que é fuê, não? Pão de queijo. Nham, 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 nham. Acabou. E agora? Agora é fazer a forma. Isso, 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 isso. Então, a gente vai enfeitar agora o bolinho. E ele vai ficar bonitinho com a palha assim. Olha que bonito. Eu tive que ferver a palha antes, para ele ficar maleável para mim. Não, isso aqui não fica. De graça. Vai ficar. Vou ficar. Porque eu digo que vai ficar. Mano, se essa parte não ficar, o que eu faço? Não, vai ficar tudo cagado. Não, tá de boa. Tá preso. Eu sou super boa ali. É o que eu tô fazendo. Eu acho que eu vou cortar. Eu acho que o problema é que a massa tá grande. Ó, ficou. Era a falta do desmoldante mesmo. Eles dizem que a arte... Ah, não, não. Ah, ficou na mão. Fechou ao mesmo tempo agora. Não, não. Não precisamos de tanto sabor. Todos resolveram fechar ao mesmo tempo. Que ódio. Fiquem disso hoje de graças. Eu tenho que fazer rápido, ok? Chega de brigadeiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Fechou. Eu disse para vocês não fecharem. Parem com isso. Não! Ficou? Ficou? Faz igual a... Não, ficou não. Fica. Fica. Então, me demanda que você fique. Ficou. Ficou não. Ferre-se. Ficou não. Agora ele ficou quietinho. Ai, cansei. Está pesado. Tá pesado Ficou certinho, gente Olha que bonita, uma estrelinha A minha esquerda é mais forte A minha esquerda é mais marombada Aí se dá um gritinho desse Não tem como, né Ai, que pesado Ela faltou muito Ui, passei Vocês vão ver por 3 segundos a minha mão Vou botar o bolar E vai ficar por lá por mais ou menos 45 minutos Então vocês me avisem, ok? Duas horas depois Eu falei, é a cabeça do Demogorgon É um bolotido A cabeça do Demogorgon Só que murcha Olha isso, ainda tinha essa parte aqui do nada Que apareceu, não sei de onde ela apareceu Ela tava aqui atrás Pelo menos eu não queimei a cozinha toda Mas é o Demogorgon Eu vou botar os olhinhos aqui Os olhinhos Os olhinhos de bugalhado Tá bonito Nunca vi um bolo de fubá antes Vou dedicar essa primeira pedaço pra aquela que só ela consegue digerir minha comida Eu pedi pra ela falar isso Não Não é verdade Muito bom Bom, gente Temos a prova aqui Mas não é uma prova concreta Porque ela fala que tudo que eu faço é bom É bom, gente, tá bom? Minha vez de provar Não tem gosto de milho em chat Porque ele tava crescendo Ele tava crescendo No forno, né? Ele tava bem grandão O bicho tava estupado Aí vai Eu deixei ele Só com o desligado Olha aqui Olha só a finurinha dele Ele tá uma finurinha Meu Deus Ficou moxa Isso aqui ficou quebradiço, pô Eu não sei pra que Só pra deixar bonito, né? Mas isso ficou feio Enfim, ficou Ainda corte estranhinha Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou terminar a live por aqui Porque o nosso objetivo era fazer o bolo E a gente fez o bolo E olha só Que sucesso, pessoal Sucesso